9 tipos de tensão muscular causada por emoções aprisionadas. Seu corpo é um mapa e um depósito de todas as experiências que você já teve. Muitos de nós carregamos emoções reprimidas e aprisionadas em várias áreas de nossos corpos, mesmo sem saber. Na verdade, podemos passar anos, até décadas, completamente alheios à energia bloqueada, a qual nossos músculos estão se segurando. Essa energia reprimida é responsável por inúmeras doenças e condições crônicas de saúde, que nos causam grande sofrimento. O fato é que seu corpo não esquece. Seu corpo é a maneira mais honesta e óbvia de acessar sentimentos aprisionados e até memórias traumáticas. Não importa o quanto você tente ignorar, intelectualizar ou suprimir o que sente, seu corpo sabe a verdade. Se você está lutando contra a tensão crônica no pescoço, ombros, costas, coxas, pernas ou qualquer outra área do corpo, este vídeo pode ajudá-lo a chegar à raiz da sua dor de uma vez por todas. O que causa a tensão muscular crônica? De acordo com vários estudos e artigos, desenvolvemos tensão muscular crônica como resultado de quatro causas diferentes. A primeira causa é o condicionamento social. O condicionamento social começa na primeira infância e é reforçado pelo resto de nossas vidas por nossos pais, amigos, professores, membros da família e pela sociedade em geral. Grande parte da tensão muscular que desenvolvemos é o resultado de crenças sociais, não expressas que fomos ensinados a adotar como forma de sermos aceitáveis ou simpáticos. Por exemplo, muitos de nós aprendemos que só os bebês choram então, quando crianças, aprendemos a suprimir nossas lágrimas e tristeza para não ser um bebê. Muitos de nós também aprendemos que expressar raiva é uma coisa ruim, pois éramos punidos quando crianças por expressá-la. Essa forma de condicionamento é fortalecida ao longo da vida adulta, especialmente em nossos locais de trabalho, onde expressar raiva é visto, como não profissional, e potencialmente perigoso para a segurança de nosso emprego. A segunda causa de tensão muscular é o trauma. As experiências traumáticas podem variar de uma surra quando criança até a violência extrema. O trauma pode ter sido infligido deliberadamente a nós, por exemplo, estupro ou agressão física, ou acidental, por exemplo, um acidente de carro. Quando essas experiências traumáticas não são tratadas conscientemente, podem resultar em medo crônico, estresse e até ocorrências de estresse pós-traumático. Essa ansiedade, raiva e tristeza crônicas tendem a ficar armazenadas dentro do corpo, resultando em tensão muscular, que contribui para várias outras doenças, como fibromialgia, distúrbios digestivos, doenças mentais e até câncer. A terceira causa da tensão muscular é a tensão psicológica. Tensão psicológica é qualquer forma de ansiedade, frustração, tristeza ou raiva que desenvolvemos como resultado de nossas percepções. Por exemplo, podemos desenvolver tensão psicológica como resultado de nossos pensamentos sobre nossos colegas de trabalho, por exemplo, eles são preguiçosos, ou de ficarmos presos no trânsito, isso não deveria acontecer. Nossa tendência automática de nos apegar a esses pensamentos e levá-los a sério, é o que nos causa tensão psicológica. Quanto mais negativa, medrosa ou crítica for nossa perspectiva, mais tensão tendemos a armazenar em nossos músculos. A causa final da tensão muscular, são os estressores e hábitos ambientais. Por exemplo, nosso estilo de vida sedentário, trabalhar em uma mesa o dia todo, tende a exacerbar nossa dor física, porque não estamos dando aos nossos músculos, a chance de expelir a tensão. Outros hábitos, como postura inadequada, falta de sono, uso de drogas ou álcool, alimentação não saudável e poluição ambiental, tendem a aumentar a probabilidade de desenvolvermos tensão muscular crônica. As consequências da tensão muscular crônica. O campo da medicina psicossomática, conduziu vários estudos ao longo dos anos explorando os efeitos da mente sobre o corpo e vice-versa. Em termos de tensão muscular causada por fatores mentais e emocionais, tendemos a ter muitos problemas de saúde. Transtornos do humor, ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Dor nas articulações e aumento da chance de lesões. Desmenorreia, problemas de menstruação. Insônia. Problemas de pele, como acne e psoríase. Asma e febre do feno. Dores de cabeça e enxaquecas. Palpitações e dores no peito. Náuseas. Fibromialgia. Síndrome do intestino irritável. Problemas gastrointestinais, como diarreia, distensão abdominal, constipação e cistos. Hipertensão, pressão alta. Disfunção sexual, ejaculação precoce ou sexo como algo doloroso. Aumento da tendência de comportamentos viciantes. Essa lista não está completa, e existem muitas outras consequências da tensão muscular. Portanto, se você acredita que perdi algo, deixe nos comentários. De acordo com um estudo realizado em 2012, 25,3 milhões de americanos, 11,2%, sofrem de dor crônica a todos os dias e 17,6%, sofrem de níveis severos de dor. Este único estudo revela uma realidade sombria. Muitos de nós sofrem de tensão muscular diariamente. Certamente deve haver uma maneira melhor de viver. Como uma pessoa que luta com dores crônicas no pescoço e nos ombros há muitos anos, tive a sorte de descobrir a origem da minha dor graças a um método de cura conhecido como flutuação. Graças à minha experiência em um tanque flutuante, também conhecido como tanque de privação sensorial ou tanque de isolamento, fui capaz de descobrir que minha tensão muscular estava intimamente ligada a velhas memórias e emoções reprimidas. Deitado no escuro, sem som ou entrada sensorial em cima de 350 kg de sais de Epsom dissolvidos, eu gradualmente comecei a sentir meus músculos relaxarem. À medida que cada grupo de músculos relaxava e tinha espasmos, pensamentos e emoções disparavam pela minha cabeça. Por exemplo, quando minha espinha afundou na água, pude sentir a dor se derramar em mim e as memórias da infância passarem pela minha mente. Eu podia sentir minhas coxas liberando sua contração como ansiedade e a solidão borbulhava dentro de mim. Eu podia sentir o medo e a carga sendo liberados de meus ombros e pescoço. Embora todos sejam diferentes, e não existam locais absolutos, conhecidos, no corpo onde as emoções diretas sejam armazenadas, existem certos locais que tendem a acumular tipos específicos de emoções. A seguir, quero compartilhar com vocês 9 dos tipos mais comuns de dor muscular e quais emoções subjacentes estão relacionadas a elas. 1. Tensão do ombro. Associada com fardos e responsabilidades. Quando nos sentimos oprimidos pelo estresse da vida, tendemos a acumular esses sentimentos dentro de nossos ombros. Já ouviu a expressão carregar o peso do mundo nos ombros? A tensão nos ombros parece estar intimamente ligada às responsabilidades sociais e emocionais, incluindo carregar, inconscientemente, o fardo da dor de outras pessoas. Assim, muitos empatas, curadores e zeladores lutam contra a tensão crônica dos músculos do ombro. 2. Tensão do pescoço. Associada ao medo e autoexpressão reprimida. A tensão do pescoço geralmente está ligada a problemas do chacra da garganta, como a incapacidade de se comunicar claramente ou de ser você mesmo com os outros. O medo e a ansiedade também são frequentemente armazenados nesta área, particularmente como uma resposta física ao perigo, já que o pescoço é uma área vulnerável ou ambientes estranhos. A tensão muscular do pescoço também está relacionada a problemas de confiança. 3. Parte superior das costas. Associada com dor e tristeza. A tristeza não expressa e não liberada tende a se acumular na região superior das costas. Como essa área é próxima ao coração, é também onde as emoções relacionadas ao sofrimento e a perda são armazenadas. Por exemplo, se você carrega consigo, um pesar por um ente querido, ou por sua família em geral, provavelmente se sentirá tenso nessa área. 4. Meio das costas. Associada à insegurança e impotência. Tradições de cura, como a reflexologia, associam a dor no meio das costas a sentimentos de desamparo, desesperança e insegurança. Se você está se sentindo sem o apoio de outras pessoas, ou da vida, provavelmente carrega tensão aqui. 5. Parte inferior das costas. Associada à culpa, vergonha e indignidade. Problemas na região lombar frequentemente, estão relacionados a sentimentos de baixa autoestima e falta de autoaceitação. Sentimentos como culpa, vergonha e até inadequação sexual ou trauma, também podem ser armazenados aqui. 6. Estômago. Associada à incapacidade de processar emoções. A expressão não tem estômago para isso descreve apropriadamente a tensão muscular do estômago. Se seu estômago estiver tenso ou dolorido, você pode ter dificuldade para processar emoções negativas, e até positivas. 7. Parte interna das coxas. Associada com medo da vulnerabilidade. Você fica nervoso e não confia em outras pessoas? Se você luta contra a ansiedade social, também pode sentir dor na parte interna da coxa. Como nossas pernas são biologicamente programadas, para correr quando detectamos o perigo pela primeira vez, o medo em relação aos outros costuma estar armazenado aqui. 8. Coxas externas. Associado com frustração e impaciência. Quão rápido você vive a vida? Quanto mais rápida, e inconscientemente você vive, mais provável é que se tenha frustrado e fique impaciente, e a energia armazenada se sinta nos músculos externos da coxa. Nosso trabalho e nossa vida pessoal, também podem contribuir muito para a tensão muscular nessa área. 9. Nádegas. Associada com raiva e fúria. Com que frequência você tem, que lidar com pessoas, que são um pé no saco? A raiva e a fúria reprimida, costumam ser armazenadas nas nádegas. Preste atenção na próxima vez, que sentir sua cabeça ferver. Você também está tenso? Como liberar emoções presas? Agora você deve estar se perguntando como liberar a tensão muscular que possui. Aqui estão algumas dicas. Permita-se sentir para curar. Uma das maneiras mais fáceis de liberar a tensão muscular é sentir ativamente, e liberar as emoções quando elas vierem. Claro, isso nem sempre é possível então, no final de cada dia, certifique-se de ter espaço, para sentir as emoções que sentiu ao longo do dia. Sentir essas emoções pode envolver chorar, socar ou gritar no travesseiro ou qualquer outra forma de catar-se. Adote uma atitude de não julgamento. Quando julgamos nossas emoções como algo ruim ou errado, na verdade aprofundamos nosso sofrimento e solidificamos a tensão dentro de nossos músculos. Em vez disso, simplesmente perceba que uma emoção é uma emoção. Não precisa significar nada sobre você, a menos que você deixe. Faça um diário sobre como você se sente. Deixe todas as suas emoções saírem para fora em um diário, completamente sem filtro. Esta é uma prática muito curativa se feita regularmente, e é uma forma poderosa de trabalho da sombra. Seja gentil consigo mesmo. A tensão muscular tende a aumentar nossas vozes interiores negativas, o que nos causa ainda mais tensão. Para quebrar este ciclo do corpo alimentando a mente, e a mente alimentando o corpo, seja gentil consigo mesmo. Trate-se como se fosse um filho ou melhor amigo. Essa prática é uma maneira simples, mas profunda de relaxar. Alongue seus músculos. Faça alongamentos simples, ou experimente yoga para relaxar os músculos. Mesmo apenas 5 minutos por dia é benéfico. Respire fundo. A respiração superficial causa restrição de ar, fluxo sanguíneo, remoção de toques sinas e aumento da ansiedade. A respiração profunda estimula o nervo vago que acalma a mente. Experimente flutuar. A menos que você possa ir para o espaço sideral, ou para uma câmara antigravidade, flutuar é a única oportunidade, que existe neste planeta, para experimentar a ausência de peso total. Tanques de privação sensorial podem parecer assustadores, mas na verdade eles são imensamente curativos e calmantes. Pessoas com claustrofobia frequentemente, não têm problemas com a flutuação. Alguns dos principais benefícios, incluem alcançar estados profundos de paz interior e êxtase, relaxamento muscular, magnésio aprimorado, sono melhorado, pele aprimorada, clareza mental e foco aprimorado. Para obter o máximo da flutuação, experimente um mínimo de 3 sessões. Receber uma massagem. Procure um massagista licenciado, para reduzir a tensão muscular. Meditar. A meditação é uma ótima maneira de se tornar mais presente e consciente da tensão muscular à medida que ela surge. Arte-terapia. Expresse como você, se sente pintando, desenhando, esculpindo ou qualquer outro método de autoexpressão como forma de terapia. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor sua própria tensão muscular. Lembre-se de que a tensão muscular tem muitas causas, e as emoções não são apenas a única coisa. Além disso, a lista apresentada neste vídeo, não é definitiva ou imutável. Varia de pessoa para pessoa, o que significa que é importante, que você explore ativamente quais emoções, estão ligadas à sua tensão muscular. Por exemplo, tensão em seus ombros, pode significar tristeza para você pessoalmente, enquanto este vídeo diz que geralmente, está relacionado a sentir-se sobrecarregado. Portanto, é importante que você explore sua tensão muscular. Tem algum conselho sobre como reduzir a tensão muscular? Por favor, compartilhe com todos nós. Gratidão. Namastê. Música Legenda Adriana Zanotto